O sucesso recente da série 3%, produzida pela Netflix, jogou luz em um gênero não muito comum nem comentado da nossa cinematografia, a ficção científica. A série, idealizada por Pedro Aguileira, pode ser considerada um marco pela alta qualidade de produção e roteiro e já está na quarta temporada. Mas o quanto esse gênero foi de fato produzido no Brasil? Será que existiu ficção científica por aqui além do filme dos Trapalhões? Lógico que sim, venha comigo desvendar um pouco dessas 5 ficções científicas brasileiras esquecidas. O que devemos levar em conta é que nem sempre nossos filmes ficaram ligados às regras maiores do gênero. Assim como boa parte da nossa cinematografia, muito se inventou e se experimentou com os meios possíveis. Então, antes de dizermos que esses filmes são pobres, é preciso um olhar desprendido dos filmes mais famosos de ficção científica norte-americanos ou europeus e observar como esses filmes existem em seus momentos de produção. Nosso primeiro filme é também o mais primoroso do ponto de vista técnico. Contou com a presença de equipe internacional e foi também graças ao mercado externo que se manteve vivo. Estou falando de O Quinto Poder, filme de 1962, produzido pelo espanhol Carlos Pedregal, que vivia no país na época e dirigido pelo italiano Alberto Pieralisi. As técnicas de realização são bem avançadas e se baseiam em fórmulas hollywoodianas e em uma prática comum de parte do cinema brasileiro produzido nesse período, que era o de montar equipes com nomes estrangeiros como forma de treinamento para os profissionais nacionais. Na verdade, tudo soa estrangeiro nesse filme, inclusive o enredo. O jornalista Carlos, vivido por Osvaldo Loureiro e sua namorada Laura, interpretada por Eva Vilma, buscam desmantelar uma organização secreta estrangeira que envia mensagens subliminares pelas antenas de rádio e televisão do país. A ideia do grupo, que misteriosamente fala um misto de alemão e inglês, é desestabilizar o país para roubar seus recursos naturais. O filme conta com cenas bastante intensas de perseguição de carros e acrobacias no Cristo Redentor, de um jeito bastante inusitado para a época. Apesar do impressionante grau de realização, o filme produzido às portas do golpe militar foi duramente censurado pelo governo, tendo todas as suas cópias destruídas e forçado Carlos Pedregal a fugir do país. A única cópia disponível hoje em dia foi localizada na Alemanha 40 anos depois do lançamento. Uma espécie de testemunha rara de uma época. Os próximos dois filmes são também experiências estéticas, mas pertencem a um outro segmento, o cinema novo. Em 1972, logo após ter feito sucesso com o seu filme Como Era Gostoso Meu Francês, Nelson Pereira dos Santos encarou o desafio de realizar um filme com elenco e produção, parte brasileira, parte francesa. O cineasta fez uma guinada inédita e propôs uma espécie de experiência com fundo de ficção científica, chamada de Quem é Beta? O cenário do filme é um ambiente pós-nuclear, em que o governo teria sido abolido do país e as pessoas teriam se tornado vagantes pelo que restou do Brasil. Em uma casa bastante peculiar, vivem alguns sobreviventes, que dedicam parte da sua vida a praticar tiro ao alvo com o que chamam de infectados, mas que não passam de figuras pacatas que mais lembram retirantes. Não há qualquer remorso por parte dos que detêm armas para julgar quem deve morrer ou quem deve viver. É como se Nelson Pereira já identificasse que o mundo estava se tornando rapidamente um lugar estranho e selvagem. Apesar da tentativa de crítica por parte do filme em colocar bem clara a divisão e a luta de classes no Brasil, podemos dizer que essa é talvez a produção mais amarga da carreira de Nelson Pereira dos Santos. O filme chegou a ser exibido no Festival de Cannes, mas nunca conseguiu ser distribuído por lá. Aqui no Brasil, ficou menos de uma semana em cartaz, segundo conta o cineasta. Outro diretor do cinema novo que se aventurou na ficção científica foi Walter Lima Jr., que em 1969 dirigiu Brasil, ano 2000. O tema do desastre nuclear também se faz presente, localizando os acontecimentos do filme após a Grande Guerra Nuclear de 1989. Walter Lima também coloca em sua história uma família de retirantes que acaba parando em um vilarejo chamado de Me Esqueci. Lá, eles devem se passar por indígenas brasileiros perante a população como forma de sobrevivência. Além desse ponto interessante da narrativa, que pensa o genocídio indígena no futuro, quando ninguém mais saberá sequer a face de um ameríndio, o diretor também imagina um Brasil um tanto utópico, liderando um projeto espacial livre da influência das superpotências. O filme conta também com uma forma de realização do cinema novo, mas com uma visualidade bastante alegórica, incomum a esse período cinematográfico. Domingo! Domingo! Então queira me desculpar hoje, nós vim de visitas! Se o gênero é raro nos locais de produção tradicionais do cinema brasileiro, agora imagine só fora deles. Mesmo assim, Abrigo Nuclear, de 1980, foi inteiro idealizado e rodado na Bahia. Fruto da mente de Roberto Pires, cineasta que também assinou obras importantes no movimento do cinema novo, mas que não teve o mesmo reconhecimento de Walter Lima ou de Nelson Pereira dos Santos, o filme tenta se aproximar de uma estética produtiva norte-americana, de filmes como, por exemplo, Star Wars. A história, todavia, é bem diferente. Trazendo novamente a questão do desastre nuclear, Pires imagina uma civilização que precisa viver no subsolo, longe do risco trazido pela radiação. A mensagem de recomeço e do medo do controle de um governo centralizante são bem interessantes se levarmos em conta o período da reabertura. Infelizmente, as interpretações não são necessariamente as melhores. O filme passou bem longe do sucesso de público, mas hoje é reconhecido como um raro e corajoso filme de invenção, realizado na periferia não só do mundo, mas também do Brasil. Nosso último exemplar é o mais intimista de todos. Amor Voraz, dirigido por Walter Hugo Cury em 1984, traz a ficção científica de maneira muito sutil, inserindo-a em uma espécie de drama misterioso. O filme traz a história de Ana, interpretada pela jovem Vera Fischer. A moça vive em uma mansão afastada, por sofrer de distúrbios psicológicos. Ali, tenta vários tipos de tratamentos. Um dia, ao passear pela propriedade, encontra um estranho e silencioso homem que nasce das águas. Ele se comunica através de telepatia e diz ser de um planeta muito distante que está morrendo e que precisa encontrar uma forma de salvá-lo. Logicamente, a história soa muito mal para suas cuidadoras, que não levam a situação a sério. O filme conta com a forte presença de um elenco feminino e também de momentos bem longos de contemplação, reflexão e até erotismo, uma das marcas do diretor. Mas acreditem, o filme passa longe do gênero da porno chanchada, tão famoso nesse período. O filme foi até que bem recebido pelo público na época, mas acabou caindo no esquecimento. A cópia disponível para visualização tem baixa qualidade, mas mesmo assim é possível sentir a incomum experiência que o diretor mergulha aos espectadores durante as quase duas horas de filme. Uma experiência estranha, mas de certa forma inesquecível à sua maneira. Este capítulo do Universine está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, eu agradeço muito a sua audiência. Um abraço e até a nossa próxima viagem. Um abraço e até a nossa próxima viagem. Tchau, tchau. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe.